Agora gente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que em 2015 mais de um milhão e meio de maranhenses não possuíam a certidão de nascimento. De lá pra cá eu acho que isso já até começou a mudar, mas isso muda e pode mudar largamente porque alguns projetos, por exemplo, a Corregidoria Geral da Justiça e Procon estão promovendo neste final de semana um mutirão de registro civil em Passo do Lumiar. Nós convidamos a juíza auxiliar da Corregidoria, a Jaqueline Caracas. A juíza vai conversar com a gente aqui a respeito desse tema. Por favor, pode vir, Jaqueline. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Esses dados do IBGE são de 2015. Isso, é do último levantamento. Boa tarde, é o último levantamento que foi feito, né? Isso. Mas isso será que já deve ter mudado um pouquinho de lá pra cá? Porque a gente tem algumas coisas que já aconteceram e que eu acho que devem ter contribuído pra gente começar a mudar essa realidade. Por exemplo, interiorização dos vivas e do Procon, a coisa fantástica é que aconteceu, né? Porque tem muita cidade onde não chega esse tipo de serviço, não é isso? Sim, sim. Com certeza esse número já mudou. Assim como também tem outros nascimentos que vieram, surgiram, então esse número muda o tempo todo, né? Mas a gente tem que trabalhar com os dados estatísticos que a gente já tem. E esses são os números. Mais ou menos 22% da população maranhense não tem registro civil. É muito alto, né? É, é. É um percentual alto, né? A gente tem um comparativo com os outros estados, não? Não, eu não tenho essas informações, essas informações. Mas a gente ainda tem algumas cidades onde as pessoas... Aliás, isso é um problema que começa inclusive até no próprio nascimento, né? Tem cidade que sequer tem maternidade, a pessoa sai da sua cidade, vai nascer em outra cidade... Isso. Para poder voltar. E as pessoas não tinham essa oportunidade de fazer o registro. Hoje tem. Mas tem muita gente ainda, já chegando a determinada idade, que sequer tem o registro. E o que que isso muda na vida da pessoa do ponto de vista da cidadania? Então, o problema do subregistro, como a gente chama, ele tem vários fatores, né? Tem essa questão de municípios que não tem maternidade, aí a mãe tem que se deslocar para outro município. Então, hoje em dia também teve uma flexibilização dessa regra. Antigamente, a pessoa não podia se registrar no município onde ela mora. Hoje não. A mãe escolhe ou ela registra no município onde ela teve a criança, onde a maternidade existe, ou ela pode voltar para casa e também fazer o registro de nascimento no município onde ela reside. Isso é recente, né? É, mais ou menos recente, exatamente. Então, a gente já teve essa flexibilização da regra para poder exatamente diminuir o problema do subregistro. A gente tem uma gama também muito grande de crianças que nascem dentro de casa, na zona rural, né? Sem assistência médica ou fora do ambiente hospitalar. E aí também os pais, às vezes por uma questão de comodidade ou mesmo até desconhecimento, deixam de ir ao cartório de registro civil para fazer o registro dessa criança. E praticamente todos os municípios maranhenses têm um cartório para fazer o registro. Só que muitas vezes, pela falta de desconhecimento ou desinteresse, eles acabam protelando isso. E aí a gente tem casos de, às vezes, tem pessoas que já estão na idade de se aposentar e nunca nem tiveram o registro de nascimento. E aí, como todos sabemos, o registro de nascimento é um documento fundamental, garantidor da cidadania, de qualquer pessoa, né? Sem o registro civil a gente não pode fazer praticamente nada. É a partir do registro de nascimento que a gente vai, que a pessoa vai tirar CPF, RG, título de eleitor, qualquer outro documento, carteira de trabalho, né? Então é um documento fundamental. E acesso aos serviços públicos, né? A acesso aos serviços públicos, né? A rede de ensino, a rede pública de saúde. Então, assim, qualquer ato hoje da vida das pessoas, ele depende do registro civil. A gente fala desse tipo de problema e eu tenho certeza que muita gente já é levada a pensar, assim, nos grotões, nos interiores. Não, aqui na Grande Ilha, bem em Paço do Lumiar. Sim, sim. As pessoas não nasciam, eu não sei se já resolveu isso, eu sei que era até um compromisso do prefeito de resolver isso, das pessoas nascerem em Paço do Lumiar, né? É, a gente está, lá em Paço do Lumiar está sem maternidade. Não é, está sem maternidade. Está sem maternidade. Os luminenses não nascem em Paço do Lumiar. Mas a gente tem a vantagem do município de Paço do Lumiar estar muito perto, né? Sim. De outras, de São Luís, de São José de Pomar, que tem maternidade. Então, realmente tem uma facilidade maior do que alguns interiores. E o levantamento que a gente tem feito na corredoria, a partir dos dados do IBGE, é de que os municípios mais pobres são aqueles em que há o maior déficit de registro de nascimento, né? E a gente vai ainda, esse mutirão que vai acontecer em Paço do Lumiar, no final de semana, é o primeiro, né, da parceria que está sendo feita entre a corredoria e o Viva Procon. E a gente tem a proposta de levar para o interior do Maranhão esse mesmo trabalho. É muito legal porque é muito mais significativo do que um pedaço de papel com o nome da pessoa, o nome do pai e da mãe. É um resgate da cidadania. Muito, com certeza. E, inclusive, diz respeito também a gente ter dados mais reais estatisticamente, porque, por exemplo, essa questão de nascer em outro município que antes não podia registrar, tinha que registrar onde nasceu e não no município de origem, gerava uma situação tremenda em termos de distribuição de recursos. Porque, assim, a pessoa estava como se fosse daquele município lá, então o recurso de saúde, de educação, põe, vai para lá, mas a pessoa não reside lá. E aí faltava lá onde, de fato, a pessoa mora, reside, mas não tem uma maternidade. Então, começa a se corrigir. Eu estou abrindo aqui, Jaqueline, para que as pessoas entendam de como um pedaço de papel muda a realidade, assim, não é só para a pessoa em si, mas do ponto de vista da sociedade brasileira. É importante isso, né? Então, assim, é um projeto em que todos ganham. A pessoa que precisa do registro, o próprio município, porque ele vai ter um dado mais fidedigno em relação à sua população. Então, se a pessoa precisa usar os serviços públicos daquela determinada município onde ela reside, é muito mais justo de que ela faça parte dos dados estatísticos daquele município e que o município receba a compensação através do fundo de participação e dos outros fundos que vêm do nível da escala federal em relação aos recursos que vão ser aplicados naquele município. Agora, Juíza, essa ação é a primeira vez que vai acontecer nesses moldes, é? É, então, assim, nós já tivemos outros projetos de subregistro antes. É por isso que eu estou perguntando, porque eu já vi outras vezes acontecer. O próprio Viva, ele trabalha com esses mutirões, mas, assim, é a primeira vez que nós estamos integrando os dois serviços, né? A gente vai ter dentro da carreta, a gente vai utilizar a estrutura do Viva, né? Que ele já tem aquelas carretas móveis que se deslocam para os bairros, para os interiores. E aí a gente vai utilizar a estrutura dele para tirar o registro de nascimento. Até porque a pessoa sem o registro de nascimento, ela não consegue tirar os outros documentos. Então, a pessoa vai, tira o registro de nascimento, aí a partir dali, ela já dentro do mesmo ambiente, ela vai poder conseguir tirar o RG, o CPF. Era isso que eu ia perguntar, que outros serviços vão poder tirar tudo. Exatamente, todos os documentos. Ela já vai poder sair de lá com todos os documentos. Isso é muito importante. Fantástico. Parabéns ao órgão, parabéns à corrigidoria. Eu queria que a gente encerrasse você fazendo o convite, então. Então, eu quero convidar toda a população de Páscoa do Lumiar, todas as pessoas que ainda não têm o primeiro registro de nascimento, ou seja, é aquela pessoa que nunca teve um registro de nascimento ainda, que vá, o mutirão vai acontecer, o atendimento vai acontecer na Assembleia de Deus, da Rua 1 do loteamento Saramanta, que foi o espaço disponibilizado para esse atendimento, e vai atender a comunidade de Páscoa do Lumiar nos dias 18 e 19, sábado e domingo agora, de 8 às 17 horas. Então, estaremos lá atendendo e esperando o apoio e adesão de toda a população de Páscoa do Lumiar. A Secretaria de Direitos Humanos também está participando? Isso, isso. Só para poder destacar aqui, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, ela, na verdade, é a gestora do Viva, hoje em dia, e aí temos essa parceria junto com a Corregedoria Geral da Justiça, para fazer essa ação conjunto, que eu tenho certeza que só vai trazer benefícios para todos. Juíza Jaqueline Caracas, obrigado aqui pela presença no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Está à disposição, sempre que precisar, está bom? Está certo, obrigada. Tchau, obrigada.